Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos trazer um joguinho de Android faz tempo que a gente não traz um jogo de Android aqui para o canal e dessa vez vai ser o Fable Secrets lembrando caso você queira experimentar o jogo o link vai estar aí na descrição beleza? então acabei de instalar aqui, vou lá em play, vamos lá, primeira vez jogando vamos ver o que a gente vai encontrar aqui Xamã Games, vamos lá beleza, estamos aqui, Fable Secrets vamos clicar no play para ver o que vai aparecer beleza, aqui aparece algumas imagens será que tem como colocar em português? vamos lá já vamos mexer aqui, 72 energia extra conseguida já vamos aqui direto na configuração, é, não tem como pessoal, olha o que eu estou vendo aqui é, não tem como colocar em português, infelizmente o que será que eu tenho que fazer? vamos lá, será que é dois? ah, entendi, a gente tem que pegar dois itens iguais agora entendi o esquema, né, que essa daga aqui, vamos lá, deve ser uma luneta, vamos ver, duas pedras ali ele tem um tempo, não sei do que se trata esse tempo, mas eu acho que quanto mais cheio tiver, eu acho que é melhor, né, eu acho, não sei, é possível vamos lá, temos aqui, cada vez vai ficando um pouco mais difícil, mais fácil sei lá, se vai ficando mais fácil, vai ficando mais difícil importante que, é, eu acho que vai ficando mais fácil, porque daí vai diminuindo os itens, né é isso mesmo, vai diminuindo os itens, aí vai ficando mais fácil é, é isso, é isso, é isso por enquanto vamos continuando então, três minutinhos aí para fazer o primeiro level pena não ter em português, né lembrando que o link vai estar aí na descrição, caso vocês queiram experimentar, tá será que dá para a gente continuar, vamos ver ah tá, beleza, agora vamos para o próximo vamos colocar aqui, Game Curio ok acho que tem um avatarzinho aqui, né, para a gente escolher não tem muito segredo, é, agora ficou mais difícil aqui o cenário, hein deixa eu ver aqui, deve ser remover as cortinas ele é um pouco diferente da primeira etapa, eu achei que era só daquele jeito ah tá, não, beleza até agora eu tomei me encontrando aqui ainda, não entendi bem o jogo ainda mas enfim, vamos lá capítulo 2 completar as tarefas coletar as peças de quebra-cabeça e completar os quebra-cabeças, beleza tá, será que é aqui bom, tô perdido sinceramente estou aí perdido aqui remover as cortinas, tá recolher o lixo bom, não consigo fazer nada aqui bom, ainda não é, pessoal tô perdido, pessoal vamos clicar no 2 aqui para ver ah tá acho que agora a gente vai aqui para a fase 2, é isso tá, beleza, vamos continuando aqui então tá organizar a bagunça e vamos indo, vamos indo então agora o que resta para a gente é isso aqui não tem o que fazer ué ah tá ia, vai tá ficando meio difícil agora ou é impressão minha tá, tem umas pedras aqui outra aqui vamos ver é vai ficando um pouco difícil o negócio e vamos mas vamos indo né devagarinho, devagarinho aí chegamos lá vamos ver aqui dica tap night before disappears and get a free booster ah tá clique antes de desaparecer e pegue uma ajuda alguma coisa assim uma carroça aqui deixa eu ver o lugar que tá beleza ah, uma carroça cadê outra carroça às vezes você esquece o lugar que você viu aquele negócio tá aqui aqui um um sino em forma de gancho tem peixe tem tá me perdi agora cadê pedra ué é diferente cara é, perdi o tempo aqui né não sei se acontece alguma coisa eu confesso que agora tá difícil tá difícil pessoal e agora pessoal o que eu faço perdi aqui ah aqui achei mais um vamos ver ó que tem aqui a sanfona aqui né temos aqui um o que que é isso aqui aqui mais um uma pena aqui cadê cadê tem uma noz aqui né esse tá sendo muito difícil pra caramba hein nossa o tempo tá acabando cara tem que agilizar o negócio que agora que eu tô vendo esse às vezes o negócio tá na frente do olho da gente por aí a gente fica focando em outra coisa aí acaba que a gente não encontra gente do céu dragão tal espada pedra carruagem ah ele tem eita nós instrumento aqui ah ah tá ah ele tem coisas aleatórias aqui estorvando a gente então tem coisa que não tem par entendi agora é cada vez ficando mais difícil mas pessoal é isso aí então joguinho aí do android pra vocês espero que tenha gostado link vai estar aí na descrição caso você queira instalar beleza vamos ficando por aqui até o próximo tchau tchau